Vocês viram lá que a Prof colocou no grupo, que além das trilhas, quando termina... Quando termina... Bom dia, Bárbara. Bom dia, Thaynara. Bom dia, meninas. Bom dia, Prof. Meus amores, olha só. Eu coloquei lá no grupo que, ao final dessa unidade, vocês vão ter as trilhas para fazer, mas vocês terão também um trabalho. Esse trabalho é uma produção de uma crônica. Então, é diferente da lógica de você fazer uma dissertação argumentativa. A crônica não tem quantidade de linhas específica e vocês podem escolher. São histórias relativamente mais curtas. Vocês podem escolher um desses movimentos que a gente está falando e discutindo. Eu expliquei para vocês nas últimas aulas. Revolução Chinesa, Guerra das Coreias e estou na Guerra do Vietnã. Vou terminar hoje a Guerra do Vietnã e vou falar da Revolução Cubana. Aí, nós encerramos essa unidade. Eu vou abrir as trilhas para vocês e, além das trilhas, vocês terão essa crônica para produzir. Vocês podem escolher qualquer um desses temas. Na crônica, vocês não vão poder falar de tudo. O problema é que é um texto mais reduzido. Então, vocês vão escolher. Ou eu vou falar da Revolução... Ou eu vou falar... Ou eu vou falar da Revolução Chinesa, ou eu vou falar da Revolução Cubana, ou eu vou falar da Guerra das Coreias, ou eu vou falar da Guerra do Vietnã. Vocês vão fazer uma opção para um tema. Boa dia, profita. Boa dia, Rafa. E dentro desse tema, vocês vão fazer um recorte. Por exemplo, eu vou falar da Revolução Chinesa, mas especificamente vou falar da Revolução Cultural. A última parte da Revolução Chinesa. Eu vou falar da Revolução Chinesa e vou falar do grande salto para frente. Vou trazer números de como esse plano não deu certo. Eu vou falar da Guerra do Vietnã e vou falar do papel dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Então, uma crônica é um recorte. Você não consegue fazer uma crônica de todo o movimento histórico. Então, vocês vão escolher um desses movimentos sociais que nós estamos estudando. Ou Revolução Chinesa, ou Guerra das Coreias, ou Guerra do Vietnã, ou o que a gente vai falar hoje também, que é a Revolução Cubana. E dentro e nesse permeio aí, fazer uma opção de um recorte que vocês vão estar falando e produzindo essa crônica. Então, essa crônica deve ser enviada por e-mail até a semana que vem. Ou seja, até dia 30. Está ali no grupo certinho o que vocês devem fazer. Certo? E terminando as explicações, a prof. abre as trilhas. Também, eu vou deixar também uma semana para vocês realizarem as trilhas dessa unidade. Então, dessa unidade que a gente está estudando, nós temos as trilhas e nós temos essa produção que é a crônica. Certo? Nós paramos na semana passada na Guerra do Vietnã. Então, nós já falamos de Revolução Chinesa, já falamos de Guerra das Coreias. Na aula passada, chegamos à Guerra do Vietnã. Então, só relembrando, rapidamente. Lembrem-se que o Vietnã fazia parte da Indochina. Então, a Indochina era Vietnã, Laos e Cambódia. Então, houve a Guerra da Indochina, de 1946 até 1954. Essa Guerra da Indochina, qual era o objetivo? Qual foi o resultado da Guerra da Indochina? A independência do Vietnã, em 1954. Após a independência do Vietnã, teve uma conferência, que é a Conferência de Genebra. Tudo isso está no meio da Guerra Fria, só lembrando. Então, o Vietnã foi dividido em Vietnã do Norte, o Ho Chi Minh, e Vietnã do Sul. O mais importante é o Dian Dinh, no Vietnã do Sul. Mas a liderança mais importante é o Ho Chi Minh, do Norte. O Sul tinha apoio dos Estados Unidos, e o Norte, o apoio da União Soviética, nessa divisão. Quero lembrar a vocês que ambos eram ditadores. Tanto a galera do Sul, tanto o Dinh Dinh, quanto o Ho Chi Minh, todos eles, todos os dois, eles eram ditadores. Todos os dois violavam os direitos humanos, certo? A galera do Norte começou a se rebelar, a fazer algumas rebeliões, e fundaram a Frente de Libertação Nacional. Esses guerrilheiros, que eram chamados de Vietcongues. A gente tem que lembrar também que essa galera veio para o Sul, e conseguiu no Sul, uma galera que também estava descontente. Então, os Vietcongues não são simplesmente só a galera do Norte. Porque no Sul, eles adquiriram, ou seja, conseguiram, muitas pessoas que estavam descontentes. Que também foram, que também se tornaram guerrilheiros. Por quê? Porque os Estados Unidos mandaram dinheiro para a galera do Sul, lá para o Dinh Dinh. Só que, esse... Na população, ou seja, houve um desvio muito grande. A corrupção da galera do Sul era gigantesca. Então, fez com que houvesse muitos simpatizantes para os guerrilheiros Vietcongues. Então, tinha uma galera do Sul também, que estava descontente, e que também tinha se tornado guerrilheiro, e que também fazia parte dos Vietcongues. Certo? Então, nós vamos ter a presença dos Estados Unidos depois intensa. De 1959 até 1965, de 59 a 65, os Estados Unidos mandavam armamentos, certo? Aí, em grande quantidade, né? A entrada efetiva dos Estados Unidos é 1965, então, de 59 a 65, havia só um abastecimento da galera do Sul com armamentos. 65, tem lá um incidente no Golfo de Tonkin, que uma embarcação estadunidense é atacada pelo Vietnã do Norte. Isso é totalmente questionável, dizem que isso não aconteceu, que não tem... Mas, enfim, precisava-se de um estopim para que os Estados Unidos efetivamente entrassem no conflito. Eles arrumaram esse estopim, né? Então, em 1969, tá, gente? Eu já falei isso para vocês, já haviam 543 mil soldados dentro do Vietnã. Como os Estados Unidos não trabalhavam com técnicas de guerrilha, ou seja, eles não sabiam lidar com isso, os Vietcongs tinham vantagens sobre isso. Porque é um terreno extremamente... Eu falei para vocês do filme semana passada, né? E é bem legal do Forrest Gump assistir, além do filme mesmo, da figura dele, que é muito interessante, né? De a gente perceber, tem como pano de fundo a década de 70, 60, 70. Também é bem pertinente para esse contexto histórico. Então, ele vai lutar no Vietnã. E no filme mostra muito claramente como era o terreno do Vietnã. Então, por alguns meses era tudo alagado, né? Eram florestas fechadas. Eles não tinham esse conhecimento de técnica de guerrilha, os estadunidenses. Isso fez com que os Vietcongs saíssem muito à frente. E por isso, os Estados Unidos começaram a lançar bombas incendiárias. O Napalm, na verdade, né? Então, aí queimava toda a floresta para eles conseguirem enxergar onde estavam os Vietcongs. Mas os Vietcongs, frente a isso, percebendo essas bombas incendiárias, começaram a fazer túneis. Túneis em interconexão. Ou seja, as bombas eram bombas incendiárias, mas eles conseguiram encontrar uma outra estratégia para enfrentar, de enfrentamento aos Estados Unidos, né? O objetivo, então, como eu falei para vocês, havia também o que a gente chama de agente laranja. Também armamento químico, né? Com o objetivo também de diminuir, de destruir as plantações. Então, em 1973, tá, gente? É o governo aí de Richard Nixon. Então, os Estados Unidos, ele vai sair do conflito. Dentro dos Estados Unidos, isso o filme de Forrest Gump também mostra, havia um movimento, que a gente vai discutir esse movimento depois, posteriormente. Havia um movimento hippie muito forte. Eles tinham um slogan, né? Paz, sexo, drogas e rock and roll. Era esse o slogan da galera. Eles fizeram, tinha todo um movimento ligado à questão da música, do rock, enfim. Da liberdade sexual, ou seja, da possibilidade da mulher ter essa escolha, principalmente da figura feminina, de liberdade sexual. E, além da questão das drogas, obviamente. E um dos eslogans fortes deles era o fim da guerra. Era assim, eles falavam, faça amor, não faça guerra. Era um dos eslogans principais deles. Ou seja, o objetivo, eles eram extremamente contra a guerra do Vietnã. Então, eles tinham um movimento muito forte contra a guerra do Vietnã. Então, havia, de certa maneira, um enfrentamento entre a galera mais velha, que defendia que era extremamente nacionalista, que falava que havia uma importância muito grande dos jovens irem lutar na guerra do Vietnã, e um número de deserções absurdas da galera mais nova, que não tinha objetivo nenhum e que não ia lutar na guerra do Vietnã. Então, isso se tornou muito forte. Vem mente, mente, né? E aí, o que que acontece? Em 72, tem uma foto que ganha o mundo, né? Que é a foto da Kim Pantin, tá? Ela tinha nove anos na época, é a imagem mais recorrente da guerra do Vietnã. Ela está, além de estar nas apostilas, está na apostila de vocês, está lá na página 43, essa imagem dessa menina aqui, ó, que está pelada aqui, né? Nove anos de idade ela tinha nesse momento, e ela foi um ataque de napalm. E aí, ela perdeu toda a roupa, teve parte do seu corpo todo queimado, tá? Gente, hoje ela vive no Canadá, e ela trabalha com crianças, né? Numa organização de auxílio a crianças em conflito, né? Ela ficou internada há 14 meses, ela fez 16 cirurgias, né? A 17ª cirurgia, que foi a última, ela tinha 21 anos de idade. De reconstrução. Então, essa imagem, quem salvou ela? Foi um fotógrafo, né? Que carregou ela, tirou ela no colo ali, quando ele estava fazendo registro. Depois ela fez todo um agradecimento pra ele, assim. E essa foto ganhou o mundo, girou o mundo. Tem que lembrar, porque na década de 70, né, gente? É muito diferente, porque não tem as redes sociais como nós temos hoje. Teve aquela do Abutre também, né, prof? Tem, a do Abutre também. Mas essa aí, essa daqui aqui, essa que chegou nos Estados Unidos e deu muita força pro... Por quê? Porque quando essa foto começou a ser divulgada, o movimento hip, que também tinha o Woodstock, né, gente? Que foi um movimento, assim, muito forte, que condensou muitas pessoas, né? Eles esperavam 50 mil pessoas, ou 500 mil pessoas no Woodstock. Então, e eles, que o Jimi Hendrix, né, tocou o hino estadunidense na guitarra, que foi um grande... tem essas imagens na internet que são espetaculares, assim, da quantidade de pessoas no Woodstock, do Jimi Hendrix tocando o hino estadunidense na guitarra. E é bem legal, porque eles faziam todo um apelo para o fim da Guerra do Vietnã. E essa imagem reforçou esse apelo. Então, até quem não curtiu o movimento hippie, né? Até quem dizia que o movimento hippie, né, era um movimento aí ligado à questão das drogas e tudo mais, ganhou muita força essa imagem. contra os Estados Unidos, no caso, a participação estadunidense no conflito. E aí o Richard Nixon não aguenta muito tempo a partir da divulgação dessa imagem. Em 73, nós vamos ter aí a saída dos Estados Unidos do conflito. A guerra ainda continua, certo? Nós vamos ter ainda... Então, em 73, tem um cessar-fogo, né? Os Estados Unidos saem do conflito, continuam apoiando ali, né? Mas, em 75, os Estados Unidos não ajudam mais. Deu. E eles conseguem unificar o Vietnã, mas eles unificam o Vietnã na ideologia socialista. Então, para os Estados Unidos, foi uma grande perda a guerra do Vietnã. Por mais que eles não aceitem, não discursem sobre isso, né? Porque eles são extremamente nacionalistas. Mas, a historiografia mostra que foi a participação estadunidense em um conflito que eles efetivamente perderam, porque eles não tinham como enfrentar os reticombs. Eles perderam uma galera do exército estadunidense, né? E o Vietnã foi unificado dentro de uma perspectiva, então, socialista. Certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Então, tem que lembrar também, né, gente? Que os vietnamitas lutaram também, principalmente a galera lá do norte, tá? Lutaram contra o domínio colonial francês. Então, além dessa questão da divisão, havia, ali, quando nós temos o período da Indochina, de 46 a 54, antes da efetiva guerra do Vietnã, eles tinham que lutar também contra um domínio francês. Então, a França também tinha interesses ali dentro do Vietnã. Então, o movimento dos vietnamitas, ou dos vietnãs, era contra, quando vocês verem o movimento dos vietnãs, é contra o domínio francês. O movimento contra os reticombs é durante a guerra do Vietnã, com participação ali dos estadunidenses. Então, eram exércitos dos Estados Unidos contra os vietnãs, e a galera do sul também, que simpatizava com a galera do norte. E os vietnamitas, ou os vietnãs, eram a galera que lutava antes da guerra do Vietnã, contra o domínio francês. Só pra gente ter noção dessa diferença, né? Deixa eu ver, ó, mais um conceito importante, se aparece em prova alguma coisa, que é a operação Rolling Thunder, que são os ataques aéreos e bombardeios à galera do norte. Então, eram a galera do sul fazendo esses bombardeios contra a galera do norte. Então, o movimento rico, já falei, tem um acordo de Paris, o acordo de Paris é de 73, Estados Unidos só apoia. Em 75, os Estados Unidos não ajudam mais, e nós temos aí um Vietnã unificado e sob regime socialista, certo? Então, nós vamos ter aí a Coreia, né? E aí a questão da própria divisão, de um território altamente militarizado, entre a Coreia do norte e a Coreia do sul. Coreia do norte continua socialista, Coreia do sul capitalista. Uma trégua, ou seja, um armistício. Revolução chinesa lá na China que nós falamos, ou revolução maiorista, seja com Mao Tse Tung, e a China continua sendo, por mais que aplique um capitalismo ali agressivo, ela ainda continua sendo de ideologia, entre aspas, aí principal socialista, apesar de ter uma abertura econômica, existe um domínio aí do Estado muito veemente com a população. E agora, o último movimento, que está lá na postilha de vocês, é o movimento, que é a Revolução Cubana, certo? Então, não esqueçam que a unificação do território do Vietnã é 1976, sob regime socialista, né? Os Estados Unidos saem em 1973, continuam lá com um apoio só, e nunca aceitaram aí a derrota, certo? Retiram as tropas, mas não aceitaram a sua derrota. Muito bem, Revolução Cubana, com algumas figuras conhecidas, Fidel Castro, seu irmão Raul Castro e Ernesto Che Guevara, né? Ou seja, são as figuras mais conhecidas da Revolução Cubana de 1959. Olha só, gente, para a gente entender a Revolução Cubana de 1959, é necessário a gente fazer um retrospecto histórico, né? Antes de chegar efetivamente em 59, no governo de Fulgencio Batista, que era um governo altamente autoritário, né? E, na verdade, Cuba era um paraíso dos estadunidenses, né? Uma região de cassinos, de prostituição, né? Muito forte ali na década de 50. Então, fazendo uma retrospectiva histórica. Cuba foi colonizada pelos espanhóis, certo? E a emancipação cubana é de 1898. Então, no final do século é 19. A partir do momento que Cuba consegue se emancipar dos espanhóis, no final do século XIX, começa a haver uma intervenção estadunidense efetiva no país. Até porque o país é próximo aos Estados Unidos, né? E aí, os estadunidenses começam a efetivar a sua intervenção. Algo que é bem interessante nesse contexto histórico é a doutrina Moron. O que dizia essa doutrina? Não tem mais lugar na América para os europeus. América para os americanos. Então, o slogan era América para os americanos. Ou seja, América para os Estados Unidos. Porque qual era o objetivo dos Estados Unidos? Que não houvesse intervenção europeia, mas, em contrapartida, houvesse intervenção dele. Então, eu não tenho intervenção europeia, mas eu vou intervir nos países. Ou seja, essa América para os americanos tinha como principal objetivo a inserção dos Estados Unidos nos países. Muito bem. Então, o discurso é a ação imperialista europeia. Então, houve uma emenda chamada emenda PLAT. Essa emenda autorizava a intervenção dos Estados Unidos no Estado cubano. Então, fizeram uma emenda em que possibilitava a inserção dos Estados Unidos dentro do Estado cubano. O Fulgêncio, muito bem. Os Estados Unidos, então, intervêm ali. Cuba era conhecida como a Ilha dos Prazeres. Cassinos e prostituição. Certo? O que vai acontecer? Nós vamos ter a presença de uma liderança, que é o Fulgêncio Batista. O Fulgêncio Batista fica no poder de 1933 a 1940. Depois, ele volta de 1952 até 1959. Ou seja, quando acontece a Revolução Cubana, quem está no poder é o Fulgêncio Batista. Ele conta com o apoio dos Estados Unidos. Ele é visto como um fantoche estadunidense, na verdade. E dentro de Cuba, tinha pena de morte, por fuzilamento, censura durante o governo de Fulgêncio Batista. Ele revogou a Constituição de 1940. Ele acabou com o direito de greve. Ele perseguia todos que eram contrários a eles. As usinas, tanto de açúcar quanto de tabaco, pertenciam aos Estados Unidos. Então, essa interferência estrangeira era muito grande, mas é uma interferência específica dos Estados Unidos. Então, meios de transporte, eletricidade, a produção do açúcar, que era uma ilha, Cuba era uma ilha de cultivo de açúcar muito forte, cultivo da cana e do tabaco, pertenciam, estavam tudo sob controle dos Estados Unidos. Então, a produção de açúcar, de tabaco, os meios de transporte, a eletricidade, tudo estava sob controle estadunidense. O Fulgêncio Batista, ele é visto como um fantoche dos Estados Unidos, porque havia um controle estadunidense efetivo dentro da ilha de Cuba. Obviamente, que tudo isso vai ocorrer e vai haver, sim, oposição. Por mais que havia perseguição a todos os opositores, vai estar aí, nós vamos ter a figura do Fidel Castro e do irmão dele, o Raul Castro, como uma oposição muito forte. Então, o Fidel Castro, ele tenta chegar ao poder, em alguns momentos não vai conseguir, até 59, efetivar a sua chegada ao poder. Então, o que vai acontecer? Entre 53 e 54, o Fidel organiza um assalto ao Cortel de Mocada, que eles conhecem, também, e não dá certo, ele acaba sendo preso, ele e o irmão vão para a cadeia, e eles conseguem ser anistiados ali em 1955. O próprio Fulgêncio Batista, que prende eles, anistia eles em 1955. Então, eles estão livres e acabam indo para o México. Então, no México, eles se juntam ali com mais guerrilheiros, com mais revoltosos e tudo mais, e eles formam um grupo de revolucionário, um grupo guerrilheiro, chamado 26 de Julho, que é a data em que eles tentam fazer o assalto lá em Mocada. Então, o nome do grupo de guerrilheiros tem o nome da data que eles tentaram assaltar o hotel lá de Mocada. Muito bem, grupo de guerrilheiros formados, tá, gente? O que vai acontecer? Eles vão tentar chegar em Cuba. Então, eles foram anistiados em 1956. O Fidel Castro, em mais de 82, alguns livros falam, a apostila fala em 82, mas em outros livros falam que eram 86. Mas, enfim, né? Eu vou fazer uma média. De 82 a 86 pessoas estavam junto com o Fidel em 1956. Eles vão de lancha, a lancha se chama Lancha Gama, e tentam chegar ao poder novamente. Então, entre 53 e 54, eles tentam fazer um assalto. São presos, vão para o México, formam um grupo de guerrilheiros, voltam em 56, com 86 pessoas, tentam chegar em Cuba novamente para tomar o poder, mas aí os Estados Unidos já, né, e os cubanos ali junto, claro, obviamente com os Estados Unidos que já sabia que isso ia acontecer, já perceberam essa frente, não deixaram isso acontecer. A maioria dessa galera aqui, que estava com o Fidel e com o irmão dele, que é o Raul Castro, morreu, certo? E os sobreviventes, eles foram para a selva, né? Para a selva da Serra Maestra, que é o lugar mais alto ali de Cuba. Então, eles tentaram chegar em Cuba, do México eles se organizaram. Não deu certo. Então, tentaram chegar em Cuba, a galera morreu e os sobreviventes foram para a Serra Maestra, que é o lugar mais alto ali, a cadeia de montanhas mais altas da ilha de Cuba. E lá eles começaram a se reorganizar novamente. Novamente a figura de Fidel Castro, novamente a figura do irmão dele, que é o Raul Castro, e agora uma outra figura que também luta aí pelas libertações dos países latino-americanos, que é o Ernesto Che Guevara, que vai estar junto com eles aí nessa organização. Lá na postina de vocês falam que na Serra Maestra eles estabeleceram hospitais, escolas de alfabetização, uma rádio rebelde que comunicava tudo, né? As mensagens conclamando aí essa revolta. E na verdade, gente, eles começaram a conseguir adeptos a esse movimento deles. Então, eles conseguem adeptos a esses movimentos. Então, de 56 até 58, esses dois anos aí que eles estão, eles organizam escolas, eles discursam sobre reforma agrária, dão terra a camponeses. Eles atacam várias instalações militares. Então, a galera lá da ilha começa a perceber que eles não morreram todos e que o movimento está vivo e que o movimento está adquirindo simpatizantes. Por que simpatizantes? Eu lembro vocês da Revolução Socialista. A Rússia só adquiriu inúmeros simpatizantes ao discurso de Lenin porque a Rússia vivia um caos. Aqui a mesma coisa. Eles viviam sob um regime totalmente ditatorial. Um regime de perseguição, um regime de censura. Eles viviam numa desigualdade social gigantesca. Enquanto tinha lanchas luxuosas, carros poderosos, aquelas cassinos, era pra quem? Pra quem vinha dos Estados Unidos? Pra jogar ali. A maioria da população cubana vivia num alto índice de pobreza. Não havia escolarização pra galera, não havia escola. Então, a desigualdade era gigantesca, era um abismo. Então, tudo isso facilitou pra que Fidel Castro conseguisse apoio popular e conseguisse essa ideia aí, conseguisse se tornar uma figura carismática, uma figura populista. Então, a gente tem que lembrar que a situação de Cuba proporcionava isso. E uma aversão muito grande aos Estados Unidos, que tratava a ilha cubana como essa ilha dos prazeres também. Então, de 56 e 58 fizeram esses ataques e começaram a ganhar esse apelo popular. Então, em janeiro de 59, o Fulgêncio Batista percebeu que não ia rolar. Ele fugiu, pra República Dominicana. Abandonou, vazou. E o Fidel Castro, então, vai marchar sobre Havana, com apoio popular gigantesco, e vai chegar ao poder. Então, ele chega ao poder com sucesso tremendo, com apoio popular gigantesco, porque ele estava libertando Cuba. Libertando Cuba dos estadunidenses, libertando Cuba de um regime ditatorial, libertando Cuba da censura, libertando Cuba da pobreza, da miserabilidade. Enfim, fortemente esse discurso. O que que o Fidel chega ao poder e faz? Uma ampla reforma agrária, gigantesca. Ele confissa milhares de propriedades privadas e redistribui essas propriedades privadas. Então, é uma mistura ali, o início do governo dele, e uma reivindicação social, que a população queria, de um discurso anticolonialista, porque eles viam os Estados Unidos, e o discurso dele era que os Estados Unidos tratava Cuba como uma colônia, e um protagonismo militar gigante, porque ele chega com esse apoio militar. Ele tem, então, aquele fundo totalmente carismático, e populista, muito forte. Alguns dados para a gente poder entender Cuba. A expectativa de Cuba, ela era de 60 anos. Em 2016, essa expectativa de 60 anos aumentou para 76 anos. Antes de Fidel Castro, a Cuba tinha um médico para cada 1.076 habitantes. Um médico para cada 1.076 habitantes. Em 2016, um médico para cada 125 pessoas. Então, houve, por parte do governo de Fidel, um forte investimento na saúde, certo? As missões humanitárias são recheadas de médicos cubanos. A mortalidade infantil despencou, certo? E a Cuba está entre os países com os maiores índices de alfabetização, certo? Em contrapartida, contrapartida é isso que eu falei para vocês. Não existe liberdade individual, liberdade individual diminuiu. Não tem imprensa livre, certo? Não existe partido de oposição. Só tem um único partido, que é o Partido Comunista. As perseguições arbitrárias sempre foram extremamente frequentes. Gente, a pena de morte por fuzilamento, por pilotão de fuzilamento, vigorou até o ano de 2003, certo? É muito recente. Em 59, gente, milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas fugiram de Cuba para os Estados Unidos, certo? Aproximadamente 1 milhão e 200 mil cubanos fugiram de Cuba para os Estados Unidos. Então, em 1960, o Fidel subiu fardado, gente, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Subiu fardado de militar. E ele fez um discurso em Nova Iorque de 4 horas e 29 minutos. Entendam isso, 4 horas e 29 minutos. Contra os Estados Unidos. Então, eu queria só que vocês tivessem noção do que foi isso para o país estadunidense. A partir disso, primeiro, no primeiro momento, os Estados Unidos, eles não deram tanta importância para o que estava acontecendo em Cuba. Claro, eles perderam, era a ilha lá dos prazeres deles, mas, enfim, eles não supervalorizaram a chegada do Fidel ao poder. A partir do momento que o Fidel, em 60, em 59, foi a Revolução Cubana. Em 60, ele faz esse discurso de 4 horas e 29 minutos. Contra os Estados Unidos. Na Assembleia das Nações Unidas, em Nova Iorque, que os Estados Unidos, E, stop, please. Então, perceberam para o que o Fidel chegou ao poder. E aí, iniciaram vários embargos, por parte dos Estados Unidos, a ilha cubana, certo? E a CIA começou com um plano aí, e fazer um treinamento, principalmente dos exilados, né? Começaram a treinar os exilados para derrubar Fidel. Então, a CIA começa a treinar os exilados, para os exilados voltarem à Cuba para destituir o Fidel do poder, certo? E, em 1961, quem está no poder é o Kennedy, né? O John Kennedy, nos Estados Unidos, né? E aí, ele começa, ele invade o sul da ilha, né? A Baía dos Forcos. Então, esses exilados que são treinados pela CIA, invadem a região ali do sul da ilha, e na chamada Baía dos Forcos, mas eles são derrotados por conta da popularidade do Fidel Castro. Então, eles são derrotados pela popularidade de Fidel. Muito bem. Olha só. Então, lá nós vamos ter uma oposição, né? A oposição dos Estados Unidos versus a frente popular da Revolução Cubana, que é forte dentro de Cuba. O que Cuba faz? Se apoia lá na União Soviética. Quem está no poder nesse momento já não é mais o Stalin, porque lembrem que Stalin não curte muito divulgar o socialismo para o mundo, né? Então, quem está no poder nessa época é o Nikita Khrushchev. Então, a União Soviética vai apoiar Cuba. E aí, em 1962, Moscou vai instalar lá em Cuba alguns mísseis, apontando para os Estados Unidos. Tem noção do que é isso? Então, esses mísseis chegariam nos Estados Unidos. Esse momento ficou conhecido como crise dos mísseis, tá? Foi um momento de muita tensão mesmo, aí, de uma guerra nuclear. Eu acho que foi a maior proximidade desse conflito, dessa guerra nuclear, foi essa crise dos mísseis. Então, Moscou apoiou, faz esses, coloca ali, instala esses mísseis em Cuba, tá? Capaz de atingir os Estados Unidos, certo? Então, os Estados Unidos fazem um bloqueio naval, a ilha cubana, né? E aí, eles entram nesse conflito aí, nesse período, chamado crise dos mísseis, certo? E o que vai acontecer? Depois, eles conseguem se alinhar, e os Estados Unidos já prometem que não vai mais invadir a ilha cubana. Então, entre esse alinhamento aí, e essa percepção de apoio, que os Estados Unidos vai perceber que Nikita Kuchev, ou seja, que a União Soviética, está apoiando Cuba, e aí, os Estados Unidos se retraem, então, prometem não invadir mais a ilha cubana. Galerinha, eu vou mandar outro link pra gente, pra que eu possa explicar pra vocês.